Fala pessoal, meu nome é o Isan Kiemel e eu sei que eu tô um tempinho sem postar vídeo aqui no canal, mas eu tô voltando agora, esse final de ano, começo de ano ficou um pouco mais complicado, mas eu vou voltar na frequência, agora na frequência boa, a postar vídeo. E eu já quero chegar com um vídeo super especial, uma aula que eu dei sobre Firewall, uma aula completa, mais de uma hora, sobre como que você deve proteger o seu roteador Microtik nos moldes que a própria Microtik ensina na Wiki dela. Eu dei essa aula ano passado no meu workshop de Microtik, quem acompanhou essa semana viu essa aula, esse ano eu cheguei a liberar também na semana do Microtik, mais de mil pessoas visualizaram, mas ficou disponível só durante aquela semana. E agora eu quero disponibilizar pra todo mundo, porque segurança é um ponto que tá ficando cada vez mais importante, várias vulnerabilidades estão sendo descobertas na Microtik, a Microtik tá ficando cada vez maior, então mais pessoas estão tentando quebrar a segurança da Microtik, e muita gente não tem nem o mínimo de segurança na RB, eu já falei isso aqui no meu canal, já tem um vídeo especificamente sobre isso, pra você ter o mínimo do mínimo, e agora eu quero disponibilizar essa aula completa sobre Firewall, pra você conseguir montar um Firewall realmente bem completo, pra você poder proteger o seu Microtik, o seu roteador em si. Se você não tem nenhuma regra, se você não tem nada, nenhum Firewall na sua rede, provavelmente você vai ter que implantar essas regras que eu vou falar aqui pra você, que aí o seu Microtik vai ficar protegido sobre, pelo menos as últimas, todas as últimas vulnerabilidades que tiveram, poderiam ter sido protegidas com esse Firewall, que é o mesmo que a Microtik indica. Então vai ter essa aula aí de uma hora, mais de uma hora, pra você poder olhar, checar e implantar na sua rede. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, curte aí, e comenta aqui o que você achou sobre essa aula. Se estiver no Facebook também, curte a página e tudo mais. Ah, e só um adendo aqui, eu sei que vai ter gente que vai assistir, tem três tipos de pessoas, vai ter um tipo de pessoa que vai ver, já vai ver que o vídeo é longo, vai ver que é uma hora e nem vai assistir. Se você nem assistir e você não tem nenhuma segurança na sua rede, você vai ser uma daquelas pessoas que tiveram o roteador afetado, na penúltima vulnerabilidade, que afetou mais de 200 mil roteadores no Brasil. Foi muita coisa, mais de 200 mil Microtik foram afetados por aquela última vulnerabilidade. Não era a última, ainda vão ter muito mais, só que aquela ainda foi branda, porque não chegou nem a resetar o seu roteador. Só aquela questão de minerar Bitcoin. Imagina se tem alguma mesmo que vai resetar o seu roteador. Aí vai dar um problema enorme. Então vai ter aquela pessoa que vai olhar, e é muito longo o vídeo, não vou nem ver. Tem aquela outra pessoa que vai olhar o vídeo, até vai entender, mas não vai implantar. Ah, eu vou implantar daqui a uma semana, vou implantar daqui a um mês, eu vou implantar em um roteador só, não vou implantar em outros. E aí na hora que chegar, aquela vulnerabilidade vai perder também. Então, seja a terceira pessoa que vai ver o vídeo inteiro, vai realmente implantar na sua rede, se você precisa, se você não tem nada, provavelmente você vai precisar implantar isso, se você ainda não conhece sobre Firewall. Isso aqui é uma ótima aula para você conhecer vários conceitos sobre Firewall. Então, checa lá, seja essa terceira pessoa que vai ver o vídeo todo, vai aplicar na rede, vai ter uma rede segura. Qualquer dúvida, você bota aqui nos comentários, que eu vou estar aqui lendo e tentando responder para vocês. E é isso, fica aí com o vídeo, valeu. Mas agora eu quero proteger, colocar um Firewall nesse roteador 1. E esse Firewall vai servir para proteger esse roteador, proteger o acesso desse roteador. Nesse momento, a gente não vai fazer regra para proteger a nossa rede adiante, o nosso cliente, ou proteger o nosso cliente da internet. A gente vai proteger exclusivamente o nosso roteador. Então, a gente não vai entrar em detalhes de proteção de ataques, por exemplo, é uma coisa um pouco mais complexa. E mesmo que eu quisesse, não ia conseguir caber tudo num vídeo só. Eu não consigo, eu teria que fazer aulas bem separadas para eu conseguir poder falar sobre cada assunto. Mas eu tentei agregar o máximo de informação possível que eu poderia passar dentro aqui de uma hora, uma hora e meia para poder fazer essa aula. Tem um bloco de notas aqui que eu anotei para eu não poder me esquecer. Então, a gente vai falar sobre bastante coisa. E inicialmente, o que eu queria era foco. Eu queria que você tivesse foco. Eu sei que provavelmente você está vendo isso. Deve ter uma outra aba aberta. Você pode estar no YouTube, ou pode estar dirigindo, pode estar em outro lugar, pode estar já no Instagram, no WhatsApp. Eu quero que você tenha foco, porque essa aula aqui é uma aula que eu preciso do seu comprometimento. Eu preciso que você esteja focado aqui comigo. Eu preciso que você esteja olhando para a tela, vendo como é que são realizadas as configurações, me ouvindo, porque é importante que você realmente entenda o que eu vou passar para você. Então, se tiver alguma coisa, desliga o celular, não usa, não responde mensagem. Fica aqui focado nessa aula. Vai ficar disponível só até domingo, às 23h59. E a outra coisa, a gente vai partir aqui para o nosso microtec, porque inicialmente, tem algumas coisinhas em relação à segurança que a gente precisa ter, que é o mínimo. A primeira coisa é senha. Senha a gente já botou nesse nosso microtec na aula anterior. Então, é tranquilo, né? Aqui em System e Users, a gente tem aqui o nosso usuário Admin. O usuário Admin não está com senha padrão. Então, já tranquilo, a gente alterou a senha. Seria até mais interessante se eu tivesse outro nome além de Admin. Admin é muito usado. Se eu tivesse um outro nome qualquer, né? Poderia botar o Isan, por exemplo. Nesse caso, eu vou deixar Admin mesmo. Mas seria interessante se eu tiver mais usuários. Até trocar o nome dos seus usuários. Fica mais seguro. E outro ponto que eu escrevi aqui é a versão. A versão também é importantíssima, tá? É importante que você esteja com a sua versão atualizada. A versão do seu microtec atualizada. Aqui eu estou com a versão 6.42.3. Atualmente, na gravação desse vídeo, essa é uma versão segura. Se você estiver usando as versões muito antigas, 6.20, 6.28, 6.30, Já são versões que já existiram vulnerabilidades que podem comprometer a segurança dessas RBs. Então, é importante que você esteja com a sua RB atualizada. A versão é importante. Outro ponto é... Como a gente vai configurar um firewall, eu vou falar para você sobre o Safe Mode e o Romon. O Romon, eu cheguei a comentar no vídeo passado, tá? Se você não acessou, acessa lá o meu vídeo sobre Romon. Eu estou acessando esse microtec via Romon, tá? Que é um protocolo em que eu acesso ele através de um outro microtec. Eu estou conectado no meu microtec 10.0.0.1, que é um que eu tenho aqui presencialmente, né? Fisicamente. E dele, eu consigo acessar esse outro microtec. Conectando via Romon, eu não perco acesso ao meu microtec. Eu posso configurar qualquer coisa que eu queira configurar que eu não vou perder acesso. E se você está configurando firewall, é muito importante que você esteja conectando no seu microtec via Romon. E se você não conseguir conectar via Romon, que pelo menos você ative o Safe Mode. O Safe Mode, se você configurar alguma coisa errada aqui e você perder acesso, ele vai reverter o que você fez. Então, também é muito importante. E aí, você pode até usar os dois. O Romon com o Safe Mode. Que aí é o que eu costumo chamar do cinto de segurança mais o airbag. Aí, realmente, você está muito protegido. Assim, é muito difícil você fazer algum problema que você não possa reverter. E eu já vou falando para vocês. Às vezes, provavelmente, você vai negligenciar isso aqui. Só como assim negligenciar? Provavelmente, você vai entrar. Ah, não. Eu vou configurar as minhas regras de firewall. Eu já sei fazer. É uma coisa simples. Vai configurar as suas regras. E no meio do caminho, você faz alguma regra que, do nada, você perde acesso. E você acaba se trancando para fora do seu microtec. E aí, você perde acesso e você fala. Putz, e agora? Como é que eu vou pegar esse acesso de novo? Se você está acessando externamente, é muito complicado. É muito complicado. Provavelmente, você vai perder uma noite de sono. Alguém vai ter que ir lá fisicamente e conseguir mexer nesse microtec para você ter o acesso de novo. Então, eu aprendi isso da pior forma possível. Não quero que você passe por isso. Então, usa o ROMON e usa o Safe Mode quando você for configurar as suas regras de firewall. Mesmo que você já saiba o que você esteja fazendo. Sempre que você vai configurar alguma coisa no seu microtec que você tem a chance de perder o acesso completamente, usa o ROMON ou usa o Safe Mode. Ou os dois ao mesmo tempo. Teve por vezes que eu sei configurar, mas por uma falta de atenção, a gente está falando aqui, está no celular, está fazendo alguma coisa, fiz uma regra, esqueci de adicionar uma outra de exceção, acabei perdendo acesso. E aí, não estava com o Safe Mode, não estava com o ROMON e acabou dando problema. Então, antes de tudo, tenha em mente o que é o Safe Mode, tenha em mente o que é o ROMON, para você conseguir deixar até o link aqui para você poder checar, que é importantíssimo. Outra coisa também é o IP Service. IP Service é uma das formas mais simples de você conseguir proteger o seu roteador. Geralmente, eu ensino essa forma, que é muito simples e te protege. Você pode vir aqui em IP Service, e aqui em Service, são umas portas de gerência que o seu microtec tem. Eu aconselho que, no mínimo, se você não configurar nenhuma regra de firewall, que você mexa nessas regras aqui. Isso é, tem algumas portas aqui que você não vai usar. Por exemplo, Telnet na porta 23. O protocolo Telnet já é um protocolo inseguro. Já virou um protocolo inseguro. Tem o SSH, que é um Telnet seguro. Então, o Telnet você já nem deve usar, em nenhuma hipótese. Então, você já vem aqui e coloca um X. Outros protocolos que você não for usar, você também tira. Nesse meu caso aqui, eu só vou acessar esse microtec via o Inbox. O único serviço que eu vou usar é o Inbox. Eu só vou acessar o meu microtec via o Inbox. Via web, www, talvez. Pode ser que eu queira acessar ou não. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar só esses dois e todo o resto eu vou desabitar. SSH, para eu acessar ele via linha de comando. Também não vou usar FTP, que é um servidor de arquivos. Não tenho nessa RB. Não vou usar API e API SSL. API é um protocolo para um programa conseguir se comunicar com outro programa. Geralmente, Radios vai usar um API. Se tiver algum servidor Radios, algum banco de dados, vai usar o API. Como eu não tenho aqui, nesse meu caso, eu vou desabilitar. E aqui no Inbox e no www, eu conseguiria colocar aqui, nesse Available From, os IPs que são permitidos. E aí, esse aqui é o mínimo de segurança que você tem que ter no seu microdica. O mínimo do mínimo. Esse aqui é o mínimo do mínimo. E percebe, se você não fizer nada de firewall que eu expliquei aqui, mas pelo menos já fizer isso aqui, já é uma pequena etapa. É uma pequena etapa. É o mínimo que você precisa. Então, eu sei que... Eu só vou acessar o Inbox de dentro da minha rede, que é a faixa, por exemplo, 921800-24. Então, eu coloco aqui. Então, aqui você vai conseguir fazer uma restrição melhor. É claro que tem algumas limitações que eu vou falar para você, que a gente vai cobrir essas limitações quando a gente for fazer o firewall realmente completo, que aí a gente tem muito mais flexibilidade. Mas o mínimo que você tem que fazer é esse aqui. Se você for fazer o firewall, você nem precisa mexer nessa aba aqui, mas é importante citar também, porque é um... Se você quiser fazer alguma coisa bem rapidinha, você pode fazer aqui pelo IP Service. Então, vamos lá. Vamos entrar realmente no quesito Firewall. A gente vem aqui em IP Firewall Filter. A gente vai trabalhar na aba Filter. Ui, Sam, tem outras abas que eu posso trabalhar para poder proteger o meu roteador? Tem. A aba RAW. É uma aba também que você pode usar para proteger o seu roteador. Mas, geralmente, a gente usa a aba RAW para proteger contra ataques. Ataques de DDoS. Ele funciona... Ele consome menos CPU da sua RB porque ele ocorre antes de o seu Mikrotik rastrear as conexões. Mas, a gente não vai falar em ataques especificamente aqui. A gente vai falar sobre como a gente protege o acesso ao nosso roteador. Tem um roteador seguro. Então, a gente vai fazer tudo aqui no Filter. Você pode usar os dois também, geralmente, numa configuração mais avançada. Você pode usar os dois ao mesmo tempo, ali, se conversando. Um conceito que você precisa ter primeiro é o Firewall Stateless e o Firewall Stateful. O que eu costumo dizer que é... O Firewall atuando de forma stateless é como se ele não tivesse um GPS e atuando de forma stateful é como se ele tivesse um GPS. De certa forma, o stateless, quando você está atuando com o Firewall stateless, é porque o seu firewall não sabe o estado das conexões. Quando é o stateful, é porque ele sabe o estado das conexões. E o que isso influencia? Qualquer configuração que você for fazer, aqui em qualquer aba, que tiver essa opção connection, você vai precisar que o seu Mikrotik esteja atuando como o Firewall Stateful. Você precisa que ele analise todas as conexões. O NAT, por exemplo, ele utiliza o Firewall Stateful. Você precisa rastrear todas as conexões. E é onde que eu digo se o meu Mikrotik está atuando como o Firewall Stateful, se ele está stateless, se ele está entendendo, se ele está rastreando todas as conexões, se ele não está rastreando, nessa aba aqui, connections. Então, nessa aba aqui, connections, ele vai rastrear todas as conexões. Qualquer coisa que passar por ele, qualquer coisa que entrar em contato com ele, ele vai rastrear aqui. E para você fazer algumas regras, é importante você ter esse rastreio porque você pode fazer muito mais coisas. Você abrir um leque de possibilidades. O Mangle, por exemplo, que é outra aba onde a gente utiliza muito o balanceamento PCC, se a gente não tem o nosso connection tracking ativado, o rastreador de conexões, o balanceamento a gente nem consegue fazer porque a gente usa muita questão de conexão no nosso balanceamento. Então, já fica complicado, não que não dê para fazer, mas fica complicado de a gente conseguir fazer. E aqui no connections, tem essa opção aqui que é o tracking, que justamente o connection tracking é o rastreador de conexões, e por padrão, ele vem aqui em modo stand-by. Ou seja, se você usar alguma regra que necessite que eu ative o meu rastreador de conexões, eu vou ativar. Se não, não. Como a gente tem um NAT criado, ele já ativou automaticamente e está funcionando. Ou eu posso colocar aqui manualmente para ele não funcionar, realmente não usar rastreador de conexões, ou usar o rastreador de conexões. E aí você pode até pensar, pô, Sam, mas então, se o rastreador de conexões é como se eu tivesse um GPS, obviamente eu vou querer ter o meu firewall stateful. Não tem por que eu não usar o meu firewall stateful. E o caso é, justamente, é muito interessante que você tenha um firewall stateful, só que isso consome recurso. Nada vem de graça. Isso aí consome recurso. Aqui é pouca coisa, minha CPU está em 1, 4%, mas em cenários onde eu tenho realmente um tráfego grande, se eu tenho que rastrear todas essas conexões, isso aí consome. Isso aí consome recurso. Se eu tenho um NAT, um CG NAT, por exemplo, que está rastreando diversas conexões e fazendo diversas, diversas alocações de diversas portas diferentes, isso vai consumir da minha CPU. Mas só para você ter uma ideia que em alguns cenários você vai ter um firewall stateful e em outros cenários você vai ter um firewall stateless. Em alguns cenários você não vai precisar nem ter um firewall na sua RB e vai fazer o firewall só aqui em IP service. Vamos supor que você tenha uma borda, você é um provedor de internet, tem um roteador ali na borda e esse roteador simplesmente serve para passar o tráfego ou qualquer outro roteador dentro da sua rede que serve só para passar o tráfego. Ele não precisa de um firewall stateful dentro dele. Às vezes ele nem precisa de firewall dentro dele. Firewall assim, em firewall filter. Você pode só controlar por aqui. Em outros casos, você vai ter um firewall, porém ele não vai precisar ter o connection track ativado. Você vai poder fazer sem precisar ser um firewall stateful. Nesse caso aqui, como a gente tem um NAT, de certa forma a gente já ganhou essa funcionalidade. A gente vai ter que usar essa funcionalidade. Então a gente vai configurar o nosso firewall se baseando que ele é um firewall stateful. Ou seja, qualquer coisa que eu adicionar que tem connection é porque o meu firewall está atuando como um firewall stateful. Ele sabe o estado das conexões. E é melhor. Vamos supor que eu quero ir eu tenho um GPS vamos supor que eu quero ir para um restaurante da minha casa para um restaurante. Se eu não tivesse GPS eu ia ir para um caminho que eu já conheço. Ah, isso aqui é o que eu já conheço e pronto. Eu vou ir por essa rua. Se eu tivesse um GPS eu ia ter mais informações. Eu ia ter um rastreio do que está acontecendo na minha cidade. Então aquele caminho que eu estou usando pode ser um caminho que está obstruído. Por exemplo, tem um acidente no meio do caminho e aí posso pegar uma outra rota às vezes que eu não conheço que é mais rápida. Então é sempre interessante você usar o stateful quando você pode. Quando você usa alguma função que de certa forma já ativa o seu firewall stateful. Se não, você pode deixar ele até desativado para não consumir CPU. Outra coisa também que você precisa entender são as chains. As chains aqui no filter IP firewall filter você pode vir aqui no mais a primeira coisa que vai aparecer para você é cara, qual é a chain que você vai usar? É forward é input ou output? O chain significa qual é a corrente de tráfego. O seu microtec precisa saber qual é o fluxo que ele vai precisar olhar. Aqui o que você fala para o seu microtec é microtec olha para esse tipo de tráfego olha para isso aqui. O que acontece? O input é todo o tráfego que está com destino ao seu microtec todo o tráfego que quer falar com o seu microtec por exemplo eu estou abrindo esse microtec via um inbox eu estou falando com o meu microtec eu estou realmente batendo lá na porta dele e querendo falar com ele esse é um tráfego que ele caracteriza como input esse microtec tem que falar comigo de volta esse é um tráfego que ele caracteriza como output quando o seu microtec origina algum tráfego e manda para fora ele mesmo originou esse tráfego ele é caracterizado como input e tudo que não é input nem output ou seja tudo que não quer falar com o meu microtec tudo que não é o meu microtec está falando com externamente é forward tudo que está passando pelo meu microtec e aqui é importante a gente saber que a gente vai fazer todas essas regras aqui no input porque a gente vai proteger o acesso ao nosso roteador a gente vai proteger a gente vai fazer uma segurança para não deixar ninguém falar com o nosso microtec que não seja permitido antes que já não esteja na nossa lista de permissão então a gente vai fazer isso no input o forward eu costumo dizer que é como se fosse um modo fofoqueiro porque o microtec vai ficar ali olhando tudo que está passando por ele tudo que está passando ninguém quer falar com ele ele não está falando com ninguém mas ele vai ficar olhando o que está passando e aí você vai conseguir especificar o que ele deve olhar especificamente que está passando por ele para aí sim ele tomar uma ação e aí onde a gente chega nesse segundo ponto aqui que são os classificadores e as ações como é que funciona o firewall aqui no microtec ele funciona da seguinte forma você tem que dizer para ele o que você quer olha microtec olha isso aqui busca para mim isso aqui na hora que o seu microtec conseguir fala assim olha eu vi isso aqui o que eu faço agora aí você toma uma ação então você classifica algum tipo de tráfego e toma uma ação vamos supor que o seu microtec está lá sentado numa mesa e tem duas pessoas conversando o seu microtec ninguém está falando com ele ninguém está falando com ele ele não está falando com ninguém ele está atuando só em forward só ali modo fofoqueira olhando o tráfego passando por ele olhando a conversa por ele e aí você pode dizer aqui essas três abas general advanced e extra essas três abas é só para você conseguir classificar é só para você falar o que o seu microtec deve olhar microtec olha para tudo que estiver passando por você com IP de origem tal com IP de destino tal com protocolo tal porta tal entrando pela interface tal saindo pela interface tal interface tem vários classificadores para você usar e aí você fala para o seu microtec microtec vamos supor que está numa conversa microtec olha esse tráfego essa conversa passando quando você vê o que eu quero que você veja você vai tomar uma ação e a ação é a ação tem várias ações aqui que você pode fazer no nosso nesse firewall o que a gente mais vai usar é accept para você aceitar não isso aí tranquilo isso aí você deixa passar ou drop descarta isso aí não é permitido deixa fora falou alguma coisa que não é para falar você já descarta isso aí não vai passar são essas duas ações geralmente que a gente mais usa então essas três abas é para a gente classificar dizer para o nosso microtec o que ele deve olhar e assim que ele olhou que a gente pegou o que a gente quer pegar a gente toma uma ação baseado nisso e a estratégia principal que a gente vai usar é a seguinte a gente vai liberar o que é permitido e vai bloquear todo o resto aí eu digo que é a estratégia do filho de não aceitar doce de estranho porque quando você tem um filho você está criando um filho qual a estratégia que você vai ter com ele que você está quando você estiver que ele está crescendo você está moldando o caráter dele você só vai liberar falar com ele quem você tem confiança quem você tem permissão ou seja você vai cercar ele de quem você de quem você conhece já das pessoas que você conhece você não vai deixar o seu filho falar com estranhos porque senão você vai ter um ambiente aí inseguro ele ainda é uma criança ele está moldando o caráter dele então você vai tentar cercar ele em um ambiente seguro em que só pessoas que sejam do seu núcleo familiar suas parentes consigam falar com ele ou pessoas que você tem confiança consigam falar com ele tudo fora disso você vai bloquear você não vai deixar chegar perto do seu filho porque ele está em crescimento ele está moldando o caráter dele você não pode deixar chegar perto dele então a mesma coisa não vai aceitar doce de estranhos cara o seu filho só vai falar com quem ele conhece chegar alguém que ele não conhece querendo falar com ele simplesmente vai bloquear não vou falar contigo não vou nem dar atenção só vou falar com quem eu tenho permissão para falar dessa forma você vai ficar muito mais seguro a mesma coisa o seu filho por exemplo se ninguém falar palavrão para ele ele não vai falar palavrão porque ele já nem vai saber o que é palavrão a gente tem essa estratégia aqui com o nosso microtigre geralmente a gente faz regra aqui só no input e não faz nada no output por quê? porque se a gente controlar o que está chegando a gente não precisa nem controlar o que está saindo porque tudo que está saindo já vai ser permitido se eu deixo falar com o meu microtigre só gente que tem permissão o meu microtigre vai responder só o que ele deve responder ele não vai responder nada que ele não deve responder porque só quem está falando com ele é gente que eu já permiti então essa é a estratégia básica libera quem você quer liberar e bloqueia todo o resto é simples e outro ponto que é importantíssimo é cara a ordem importa quando você está configurando uma regra de firewall em qualquer lugar aqui no seu microtigre que você vê que tem essa hashtag você abriu em qualquer lugar tem essa hashtag aqui é porque a ordem importa se eu botar um bloqueio em primeiro lugar e em segundo lugar eu quiser liberar alguma coisa já era eu bloqueei tudo perdi o acesso que é o que mais acontece você começa a sua configuração às vezes você coloca um bloqueio e embaixo tem a sua regra de ou você mexe o bloqueio você configura uma regra bota o bloqueio lá embaixo mas aí você quer subir esse bloqueio na hora que você sobe você perde o acesso ou seja a ordem é importantíssima a gente vai sempre se atentar para a ordem das regras tanto para a gente poder consumir menos processamento possível quanto para a gente poder ter uma ordem lógica na nossa política de segurança aqui e outro ponto que eu tenho que falar para vocês é não existe sistema 100% seguro não tem sistema 100% seguro e sempre tem um espaço para mais paranoia o que isso quer dizer? cara, você sempre vai achar algum lugarzinho que você vai pensar assim pô, eu acho que acho que isso aqui está aberto acho que tem uma brecha acho que eu posso restringir um pouco mais essa questão da restrição sempre você pode restringir um pouco mais acho que isso aqui está muito está muito amplo eu vou deixar mais restrito quanto mais restrição você coloca você tem mais segurança porém aumenta o seu gerenciamento e é de que forma? vamos supor na minha casa a minha mãe ela é paranoia por quê? na minha casa antiga por quê? a gente chegava em casa tinha um portão no portão já tinha dois cadeados já era uma coisa grande o primeiro portão já tinha dois cadeados a gente abria esse portão entrava dentro de casa era uma garagem a gente entrava dentro de casa na garagem e para realmente entrar na sala já tinha um portão de ferro nesse portão de ferro tinha dois cadeados então já era mais dois cadeados que você tinha a abrir você abria os dois cadeados abria a portinha de ferro dava de cara com a porta de madeira Na porta de madeira ainda tinha uma fechadura lá Aí você abria a fechadura E aí sim você conseguia entrar dentro de casa E nessa porta de madeira do lado de dentro Ainda tinha aquelas paradinhas em cima lá Sabe que você pode fechar assim Aqueles dois trancos, um em cima e um embaixo Ou seja, é um nível de paranoia muito grande E isso dificulta o gerenciamento Às vezes você só quer sair e voltar Só de você sair e voltar Você já leva 10 minutos só para poder abrir e fechar cadeado Porque é um nível de paranoia muito grande E aí eu digo o seguinte Tem lugares onde você precisa ter Realmente um nível de paranoia grande Vamos supor, você está atuando em um órgão do governo Você está atuando em uma prefeitura Em um DETRAN Aí realmente são informações sensíveis Em um ambiente corporativo, qualquer lugar Onde você está tratando informações confidenciais Informações secretas Aí sim é importante você ter um nível de restrição maior E sempre existe como você dificultar cada vez mais Como você restringir cada vez mais Seja o acesso à sua RB Seja qualquer comunicação com a sua RB Sempre tem como você aumentar essa restrição Da mesma forma que sempre tem como você colocar mais um cadeado na porta Sempre tem como você colocar alguma coisa no meio do caminho Agora, se você está ali Em uma loja Você vai colocar Você está em um ambiente Uma loja de roupa, por exemplo E você está administrando um microchip nessa loja E a loja simplesmente para você conseguir botar o Wi-Fi para os visitantes Você não precisa ter esse nível de paranoia tão grande Então você pode atuar mais tranquilo Porque mesmo que vaze alguma informação ali Não é informação de certa forma confidencial Não é uma informação secreta Então você pode relaxar um pouquinho mais Não é deixar tudo aberto Mas você pode relaxar um pouquinho mais E agora, depois que eu dei essa introdução Vamos realmente Mãos à obra Vamos montar o nosso microchip Tem quatro, cinco passos aqui Tem esse outro que eu vou explicar que é uma estratégia Mas o primeiro passo é o seguinte A gente vai Na montagem do nosso firewall A primeira coisa que a gente faz é A gente vai aceitar as conexões estabelecidas e relacionadas Como que a gente faz isso, Issam? A gente vem aqui em P Firewall Filter A gente adiciona uma nova regra E aqui eu quero que vocês pensem mentalmente Qual é a corrente de tráfego que eu vou usar aqui? Qual é a chain que eu vou usar? Eu vou usar o Forward Que é todo o tráfego que está passando pelo meu microchip Eu vou usar o Input Que é tudo que está com destino ao meu microchip Todo mundo que quer falar com o meu microchip Ou vou usar o Output Que é o meu microchip falando com qualquer pessoa Qual é essa estratégia aqui? Por exemplo Como que o microchip sabe O que é Input e o que é Output? Ele vem aqui em P Address Ele vem aqui em P Address E verifica os pacotes que estão passando por ele Sempre que chega um novo pacote para ele Ele verifica qual é a origem Qual é o destino Qual é o remetente Qual é o destinatário Se o remetente for ele Pô, eu sou a origem? Então esse é um tráfego de Output Eu estou querendo falar com alguém Eu estou enviando tráfego para alguém Se o destinatário for o seu microchip Pô, peguei um pacote aqui E o destinatário sou eu É algum IP que está aqui na minha lista Então esse é um tráfego de Input Está querendo falar com o meu microchip diretamente E aí eu vou querer proteger ele disso E se o tráfego é for o Word É quando o seu microchip olha no pacote E nem a origem, nem o destino é ele Ele não é nem o remetente Nem o destinatário desse pacote Então é alguma coisa que ele vai só transportar Vai só passar por ele E aí então é for o Word Então nesse caso a gente vai usar o Input Porque é tudo que quer falar com o nosso microchip E a gente vai fazer nessa aula aqui Proteger o acesso ao nosso microchip A gente só vai deixar falar com o nosso microchip Quem a gente permite A mesma coisa o nosso filho A gente só vai deixar falar com o nosso filho A gente só vai deixar se aproximar do nosso filho Quem a gente tem confiança Quem a gente permite Todo o resto a gente vai bloquear Todo o resto não vai poder falar Então vamos lá No Chain Input E a primeira regra que a gente faz é o seguinte A gente vem aqui no Connection State E a gente marca as conexões estabelecidas As conexões relacionadas E aqui na ação a gente aceita A gente vem aqui E eu já comento A gente vem aqui E vai comentar essa regra também É outro ponto importante Eu vou botar aqui Comentar todas as regras Você vai precisar comentar todas as regras Porque senão fica uma bagunça Certamente E você também vai querer negligenciar isso às vezes Você vai falar assim Ah não, vou fazer três regrinhas aqui Tranquilo Você vai perder três minutos Na próxima vez que você for olhar Porque você não vai se lembrar o que é aquilo Então tempo é importante no nosso nicho Na nossa área A gente não pode ficar perdendo tempo à toa Então vamos comentar aqui O comentar é Aceita conexões estabelecidas e relacionadas O que é conexão estabelecida? O que é conexão relacionada? O que é conexão inválida, nova e não rastreada? Untrackage O que é que acontece? No seu microtec Quando é estabelecida uma nova conexão Ela fica como uma conexão estabelecida E se tiver alguma coisa relacionada a essa conexão Ela vira uma conexão relacionada Mas a maioria dos pacotes que passam pelo seu microtec Vão ser pacotes estabelecidos e vão ser pacotes relacionados Então por exemplo Eu tenho uma analogia aqui É a mesma coisa que você aceitar os convidados da sua festa Vamos supor que você tenha uma festa Isso aqui é a mesma coisa que você aceitar os convidados E deixar eles terem passe livre O que acontece? No momento, quando o seu convidado está na fila Ele vai entrar na sua festa Você não sabe quem ele é ainda Ele está entrando Ele está fazendo o credenciamento dele Ele é uma conexão nova Ele é um connection site new Você ainda não tem noção do que ele é Ele está chegando ali novo É um convidado Ele está querendo fazer o credenciamento dele Ele é um novo Legal Do modo que ele credenciou Que ele realmente é um convidado que está na lista Que você deixa ele entrar na sua festa Ele vira uma conexão estabelecida Ele é uma pessoa, um convidado que já está estabelecido Está com a pulseirinha Ele já deixou Você já deixou ele entrar E relacionado é o que? Se esse convidado tiver um filho Por exemplo, um filho de colo Esse filho não necessariamente está na lista Porém é relacionado Você também tem que deixar entrar Por exemplo Um exemplo técnico aqui O protocolo FTP Que é o protocolo de transferência de arquivos Ele abre duas conexões Uma conexão de controle E outra conexão de dados E uma conexão dessa é relacionada Não é a conexão principal É uma conexão que se abre a partir dessa E é tido como uma conexão relacionada Então justamente Esses dois aqui A gente tem que logo no começo A gente tem que liberar esses dois Por quê? Por que eu tenho que deixar isso aqui no início? Isso é logo A primeira coisa vai ser essa Porque imagina que o nosso convidado Tem que sair da festa Por exemplo, ele esqueceu alguma coisa no carro Ele vai sair E depois quando ele tiver que entrar Imagina se ele tem que pegar a fila de novo Não faz sentido, né? Ele não tem que pegar a fila de novo Ele já é registrado Eu já sei quem ele é Então Eu já vou aceitar ele aqui na frente Se por acaso esse convidado sair E voltar Ah, ele foi no carro pegar alguma coisa Pô, ele não vai entrar na fila Das pessoas novas Ele já é credenciado Então Eu vou deixar ele passar Mais rápido E por isso que a gente coloca Essa regra aqui no início Pra poder Economizar Processamento A maioria Do nosso tráfego Vai ser tráfego Que já está estabelecido Ou Que já está relacionado São conexões Que já são estabelecidas E já são relacionadas Se todo convidado Que saísse da minha festa Tivesse que entrar na fila De novo Pra poder Reentrar na festa Ficaria uma fila imensa E não seria produtivo isso Então justamente por isso Que a gente aceita As conexões estabelecidas E aceita as conexões relacionadas Logo aqui no começo Tá Logo aqui no começo Até porque depois A gente vai bloquear todo o resto Então Isso aqui já tem que estar liberado Ah Outra coisa que a gente faz é Descartar as conexões inválidas Que é Praticamente Recusar Os penetras Então a gente vem aqui No nosso firewall Corrente de tráfego Input Tudo que quer falar Com o meu microtec Connection state Eu vou Eu vou colocar inválido Ou seja As conexões que ele Identificar como inválidas Eu venho aqui no action E eu vou Colocar um drop Ou seja Eu vou descartar Simplesmente descartar Vou botar um comentário aqui Descarta Conexões inválidas Descarta conexões inválidas Legal Então aqui Eu já aceitei Os meus convidados Aceitei As conexões estabelecidas As conexões relacionadas Aqui eu deixei eles Com passe livre Se eles estiverem Dentro da minha festa Se quiserem ir no bar Quiserem ir em algum lugar No banheiro Eles estão Com permissão total Para ir e vir Tanto os convidados principais Quanto Quem for relacionado Ali O filho A esposa Às vezes que não está na lista Mas está junto Da família Também pode passar E esse descarta Conexões inválidas É para descartar os penetras Quem chegar lá de penetra Não estiver na lista Você vai ser descartado Tem alguma coisa errada Aqui Você deu um nome Que não está na lista Você deu um nome Ali que não está Batendo com os dados Você vai ser descartado Conexões inválidas É todo pacote Que o microtique enxerga Que não faz parte De nenhuma conexão Não é uma conexão nova E não faz parte De nada Ou seja Alguma coisa se perdeu No meio do caminho Às vezes um pacote Se corrompeu Deu alguma coisa E ele é tratado Como inválido Isso aqui também A gente vai descartar O new Tudo que for new A gente vai especificar manualmente O que for novo A gente vai especificar manualmente Daqui para baixo Depois a gente vai falar O que vai ser novo Olha, o que que vai ser O que que eu vou deixar Conexão via inbox Conexão via web De tal pessoa De tal IP Tudo que for novo A gente vai colocar aqui Manualmente depois Tá? Um a um A gente vai fazer a nossa lista De convidados aqui E esse untracked Untracked eu poderia falar Por exemplo Esse untracked Quer dizer as conexões Não rastreadas Por quê? Aqui na aba raw É uma outra aba também Que você pode efetuar Algumas regras Você pode fazer com que Algum tráfego Passe fora da connection tracking Você pode fazer com que Esse tráfego passe untracked Que ele não seja rastreado E aqui Nesse estado de conexões Você também pode Pegar todo esse tráfego aqui Que não tá rastreado E fazer alguma coisa com ele Por padrão Isso aqui vai ser bloqueado também Quando a gente for fazer A nossa regra de descartar Todo o resto Isso aqui vai junto Por quê? A gente não tá usando nada disso Então a gente não precisa Se preocupar A gente só vai liberar O que a gente quer liberar E depois a gente bloqueia Todo o resto Então vamos lá A gente já aceitou As estabelecidas e relacionadas Já descartou As conexões inválidas E agora é o principal A gente vai aceitar Os protocolos Que vão ser usados Na MRB E apenas Pelas pessoas Que são permitidas Usar Esses protocolos E aí que vem O principal Aí que o pessoal Tem dúvida Cara, quais protocolos Que eu vou liberar Existem dezenas De protocolos Qual protocolo Que eu sei Que eu devo liberar Qual protocolo Que eu sei Que eu não devo liberar Essa é a maior dúvida Essa é a maior dúvida E por isso que Muita gente para aqui Que não consegue Seguir adiante E agora Vou mostrar pra você Uma tabelinha Aqui do site Da Microtik Microtik Wiki.microtik.com Esse linkzinho aqui ServicePorts Você consegue ver Os protocolos E as portas Que são usadas Pelo seu microtik Então aqui você tem Uma lista De todos os protocolos Que o seu microtik usa Tem alguns protocolos Que não estão aqui Alguma Pequenas coisas aqui Não estão nessa lista Mas a maioria O grosso Tá tudo aqui Então você vai lendo Aqui um por um E vai vendo Se você tá usando Algum protocolo Desse na rede Às vezes São poucas coisas E você vai ter que Checar isso aqui Então Quando eu tô montando Um novo firewall Eu checo essa lista Pô, deixa eu ver O que eu vou precisar usar Nesse microtik Tá E aí Também no final Eu vou te falar Uma estratégia aqui Pra você também Não fazer Se por acaso você esquecer De alguma coisa Você ter um tempo De recuperar Tá Você não vai descartar De imediato Você vai deixar ali Fazendo um log Pra você poder ir analisando E você imaginar Se você não esqueceu Alguma coisa Você vai ler lá Pra você entender Se você não esqueceu Alguma coisa Porque Às vezes é normal Você esquecer alguma coisa Então vamos lá Wilson Aqui nesse momento Eu vou aceitar Os protocolos Que serão usados E quais protocolos Que serão usados Vamos começar A nossa listinha aqui Vamos começar A ticar os nossos convidados Porta 20 Do protocolo TCP A maioria aqui É TCP ou UDP Por que? TCP e UDP São protocolos de transporte Na internet Várias aplicações Utilizam ou o TCP Ou UDP Pra poder transportar Esse tráfego O TCP Ele é um método De entrega Um protocolo De transporte confiável Então você tem confiabilidade Que a sua informação Vai chegar O UDP Ele não necessariamente É confiável Mas ele é veloz Ele é rápido O UDP É como se fosse E você pode ver Que tem alguns aqui Que não usam nem TCP E nem UDP São independente O UDP É como se fosse Aqui um Sedex Por exemplo Ele é bem rápido Simulando os correios Entrega rapidinho Como se fosse um Sedex O TCP É como se fosse um PAC Que demora um pouco mais Mas ele tem confirmação Você tem confirmação Que ele vai chegar E esses outros aqui São como se fosse Transportadoras independentes Eles não precisam Nem do Sedex Nem do PAC Eles entregam por si mesmos Eles tem o próprio Método de entrega lá E o que acontece A maioria das aplicações Da internet Utilizam TCP Ou UDP Então eles são numerados Baseado nas portas Vai de 0 A 65.535 São essas portas Que existem Tanto para TCP Quanto para UDP E são esses protocolos Aqui que o nosso Microchip usa Então vamos ticando Aqui um por um FTP A gente não vai usar Que é um protocolo De transferência De arquivos A gente não vai usar Então ele vai ser bloqueado Na última regra Que a gente colocar Ele vai ser bloqueado Não tem problema SSH Também não estou usando Nesse meu caso Lembrando pessoal Estou configurando Para esse cenário aqui Esse cenário que é o que? Está chegando 3 links de internet Nesse roteador Ele está entregando para frente O que eu preciso fazer Para proteger aqui? O que eu tenho que ter? Esse roteador tem que conversar Com quem? É isso que eu estou checando aqui Então por exemplo SSH Para eu poder Conseguir logar Na minha RB Via terminal Não vou usar Então não preciso Não preciso me preocupar Telnet Também é um protocolo Para você poder acessar Via terminal inseguro Não vou precisar usar DNS Tem duas Dois protocolos A porta 53 TCP E UDP DNS Nesse caso Eu não estou precisando usar Por que? Todo DNS A minha RB Ela não é consultada Quem é consultado É o DNS Da minha operadora Que está bem aqui Nesse momento Por exemplo Ela está mandando para cá Quem manda para cá Quem manda para cá Que essa máquina Acaba usando Então eu não vou precisar Eu não tenho nenhum serviço De DNS nessa RB Se eu tivesse Eu teria que liberar Mas eu não tenho Aqui DHCP DHCP server E DHCP cliente Utilizam portas diferentes Porta 67 E porta 68 UDP Nesse caso Serviço DHCP Para entrega automática De endereços O meu roteador Dentro dele Tem um DHCP cliente Então eu tenho que liberar Essa porta Ele é um DHCP cliente É a porta 68 Então vamos liberar A porta 68 A gente já achou Aqui a primeira porta Que a gente tem Que liberar A porta 68 Então a gente vem aqui No nosso firewall Corrente de tráfego Input Protocolo UDP Protocolo UDP Tem vários protocolos Protocolo UDP Porta de destino 68 68 é do cliente Correto 68 E aí a gente vai A ação que a gente vai fazer É aceitar Mas a gente vai aceitar Aqui E aí aqui chega também O nível de paranoia Você sempre vai conseguir Colocar Mas você sempre consegue Adicionar uma nova camada De paranoia O que eu vou colocar aqui Olha Eu aceito Que me venha Essa comunicação UDP Na porta 68 Entrando pela interface Ether 2 Que é a interface Do meu DHCP Eu aceito Essa informação Vou dar o action Accept Mas se eu quisesse Eu poderia restringir Isso aqui Cada vez mais Pelos classificadores Que eu consigo usar Ah do MAC de origem Tal Então eu ia restringir Quem é o MAC Que vai me entregar Eu sempre consigo Adicionar mais uma camada De paranoia Então eu vou dar um ok Aqui E vou botar Aceita DHCP Cliente Tá Pra eu conseguir saber O que que essa regra Tá fazendo Então legal Vamos adiante HTTP Pra gente poder acessar O nosso microchip Via HTTP Usa a porta 80 TCP Vai acessar via web Que nem eu tô acessando Essa página aqui Vamos supor Que eu queira Eu quero acessar Esse Esse microchip Via web Então eu vou colocar Isso aqui Vou clicar no mais Corrente de tráfego Input Protocolo TCP A porta de destino É a porta 80 O que que eu vou fazer Eu vou aceitar O tráfego que vier E aqui eu tenho que Identificar O meu Eu tenho que identificar Quem tem permissão Pra acessar o meu microchip Via web E aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou criar uma lista De endereços Porque quem vai ter permissão É uma lista de pessoas Então eu vou criar aqui Uma lista de endereços Que vier A source address list A lista de endereços De origem Do nome Vou botar aqui Ips Traço permitidos Eu poderia colocar Suporte Alguma coisa assim Um nome que você Reconheça Eu vou copiar isso aqui Tá Vou dar um ok Vou colocar o nome Aceita HTTP É poderia botar Não Aceita HTTP Só isso eu já consigo reconhecer E aqui nessa aba Address list O que que a gente vai fazer A gente vai criar Essa lista de Ips permitidos Então qual é o nome Dessa lista O mesmo nome Que você referenciou lá E quais são Quais são Os Ips permitidos Bem Pra começar Por exemplo Nesse roteador Principal aqui Eu não tenho Eu só estou acessando Ele externamente Mas vamos supor Que nesse roteador Na minha porta 5 Que eu não coloquei nada ainda Vamos supor Que na minha porta 5 Eu tenho a faixa de IP 10 100 01 Barra 24 Nessa porta 5 E nessa porta 5 É o meu escritório Vamos supor que a SRB Aqui é um provedor de internet Nessa porta 5 É a minha lojinha O meu escritório Tem as minhas máquinas Eu acesso internamente daqui Dessa faixa 10100 Então é essa faixa 10100 Que eu vou colocar Ó 10100 0 0 Barra 24 Tem permissão Ele é permitido Eu vou deixar ele entrar Então pronto Nesse momento Pode acessar via HTP Quem tiver na lista 10100 0 0 Barra 24 Nesse momento Tá Todo mundo vai ter acesso Por quê? Porque eu não fiz a regra de exclusão ainda Eu estou só aceitando Mas por padrão O padrão do seu microtec É aceitar tudo Se não tem nada aqui Não tem nada marcado Tudo é liberado Se eu tenho no meu microtec Só isso aqui Regra de aceitar Não faz diferença nenhuma Porque o padrão dele É aceitar Não sei pra eu contar os pacotes Mas o padrão dele É aceitar Então a gente já aceitou O HTTP Pra essa faixa Que tá dentro da minha rede Vamos ver mais O que mais Que o nosso microtec Tem de serviço NTP Que é Servidor de hora Não tenho Não sou um servidor de hora Não preciso colocar SNMP SNMP É um protocolo Pra você poder pegar Informações do seu microtec Geralmente sistemas De monitoramento Utilizam O DEDUD O ZABIX PRTG Utilizam Esse aqui Nesse caso Eu não estou usando Mas se você tivesse Eu vou mostrar Como seria Se você tivesse Ah eu tenho aqui Um servidor Que pega informações Então eu vou aqui No mais Minha lista de convidados Aqui Input Protocolo Vou botar o que ele Protocolo UDP Porta 161 Porta de destino 161 Eu vou aceitar E aí eu posso colocar Até aqui IP de origem Vamos supor que só acessa Provavelmente não vão ser Vários dispositivos Que vão acessar Vai ser só um servidor Ou alguns servidores Eu posso criar uma lista Separada A lista por exemplo Servidores E aí eu coloco os IPs Dos meus servidores Ou se for só um servidor Eu posso colocar aqui direto É sempre uma Uma boa prática Você criar uma lista Porque depois Pode ficar tudo mais Mais organizadinho Então Vou criar a lista aqui Servidores Monitoramento Monitoramento Servidores monitoramento Vou copiar Eu vou criar uma lista De endereços Com o mesmo nome Servidores Monitoramento E aí esses servidores São servidores externos Vamos supor que um Está com Um está com IP Deixa eu botar Um IP aqui 1 8 6 80 80 80 80 80 Esse é um servidor É a faixa Vou botar a faixa 0 barra 24 Ficar mais amplo Então Vou deixar liberado Essa faixa aqui Esse Esse P Essa faixa de P Só vai ter permissão Para acessar Essa porta Então Comento de novo Aceita SNMP Para eu poder saber Qual é o protocolo É esse trabalhinho De formiguinho Que a gente vai fazer BGP Protocolo BGP Se eu tivesse usando o BGP Eu teria que liberar O BGP Como nesse caso Eu não tenho BGP Eu não tenho Eu não comprei Meu bloco de IP Eu não sou Um ASN Que é um sistema autônomo Eu não vou precisar Liberar esse protocolo HTTPS Porta 443 Eu não vou abrir O meu O meu O meu MicroTik via web Pela porta 443 Segura Então não preciso 500 UDP IKE Serve para o IPT IPsec Se você utiliza alguma VPN Via IPsec Você também precisa Liberar essa porta É importante Se você não utiliza VPN IPsec Você não precisa liberar Protocolo HIP De roteamento Protocolo anti-gaço Ninguém utiliza mais DHCP V6 Não estou usando IPv6 Transporte LDP Utilizado junto com o MPLS Um outro protocolo De roteamento Como eu não estou usando Não tenho implementado Não vou precisar fazer nada Proxy Sox Também não estou usando Nenhum tipo de proxy RSVP TE Tunnels Túnel de engenharia de tráfego Não estou usando Na minha rede L2TP Layer 2 Tunnel Protocol L2TP E o PPTP São dois São dois protocolos De VPNs Você pode Liberar Se você utiliza VPN Você vai precisar Liberar Por exemplo O 1701 O DP No R2TP No R2TP Como eu não estou utilizando O VPN Aqui eu não vou precisar Eu não vou precisar liberar PPTP É um protocolo antigo Se você está usando Para VPN O PPTP É bom que você altere Porque é um protocolo inseguro O ideal é que você coloque O L2TP Com o IPsec Eu vou botar aqui também Um link Para você poder checar Um tutorial que eu fiz Com o L2TP Com o IPsec Para você poder ver Essa VPN melhor Sendo feita O PNP Também não vou precisar Usar nessa RB Não tem problema MME Outro protocolo de roteamento Não vou precisar usar Bandwidth test Servidor de teste de banda Pode ser que eu queira fazer Algum teste para a minha RB Pode ser que não Se eu tiver que fazer Eu libero a porta 2000 TCP Mas como eu não preciso Não vou fazer nenhum teste de banda Para a minha RB Então não vou utilizar Capsman Que é o protocolo De Protocolo de gerenciamento De 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 wireless Como eu também não utilizo Nessa RB não tem Vou passar adiante Eu já vou Ticando aqui O que eu não uso Não preciso nem ficar liberando Esse aqui é importante MNDP Microtech Neighbor Discovery Protocol Na porta UDP 5678 Essa portinha aqui É Essa busca aqui Vamos Vamos dar um Vamos abrir aqui Aqui em IP Neighbor Tá O Microtech tem um protocolo Para poder escanear Os dispositivos da rede Você vê que aqui Está mostrando muita coisa Porque O ambiente virtualizado Que eu tenho aqui Então Ele está mostrando A minha O meu roteador interno Que é meu Residencial Residencial Wissam Está mostrando O roteador cliente Que foi o que a gente Configurou E vamos supor Que eu queira liberar Tá Apenas para esse roteador cliente Eu só quero receber informação Do meu cliente Do meu roteador Que está na frente Isso pode ser Também seguro Aí você que vai Você que vai checar Num provedor de internet A gente não libera Nem para quem é Nem para o nosso lado do link Nem para o lado Do nosso cliente A não ser que a gente tenha segurança A gente tenha essa gestão Mas Eu vou criar Esse Eu vou criar Essa informação aqui Então No firewall Eu venho aqui Adicionar Esse aqui é um convidado Que eu quero deixar passar Input Protocolo UDP Porta 5678 E aqui Eu posso fazer o seguinte Cara Eu só vou deixar E a ação vai se aceitar Por padrão de aceita Eu vou aceitar Só o que estiver Entrando pela interface Ether 4 O que estiver Entrando pela interface Ether 4 Eu vou habilitar Qualquer coisa Fora isso Não E eu vou comentar aqui Aceita MNDP Aqui pessoal Você pode botar O comentário Que faz você entender Então aceita Descoberta De vizinhança Isso aqui é para você Poder entender O que você Configurou Eu consigo entender Dessa forma Se você quiser Explicar um pouco mais O que é isso Você pode botar aqui Os comentários É tranquilo Então aqui O que eu estou falando A descoberta Vai ser Eu vou habilitar a descoberta Só Só o que estiver vindo Pela porta Ether 4 Tirando isso Mais nada Poderia ser mais paranoico ainda Mas Vou colocar só o que estiver vindo Pela porta 4 Nesse momento Eu ainda estou enxergando tudo Por quê? Porque ainda não fiz a minha regra Para bloquear todo o resto Eu estou só liberando Aqui eu estou só liberando Tranquilo Vamos seguindo OpenFlowPort Isso aqui também está em teste A gente nem precisa usar Questão de SDN HTTP WebProxy Também não estou usando nenhum WebProxy Que funciona na porta 8080 Inclusive Ele não pega HTTPS Então Está ficando cada vez mais Inútil O Inbox Grande O Inbox É importantíssimo A chave O Inbox Com certeza Eu quero liberar o meu Inbox Então eu venho aqui no mais O chain input Protocolo TCP Porta de destino 8291 Ação Aceitar Eu vou aceitar Eu vou aceitar o Inbox Para quem? Para a lista de endereços de origem IPs permitidos Então os IPs permitidos Vão poder acessar o meu Inbox Eu venho aqui Vou botar o comentário Aceita Inbox Opa Faltou um X aqui Aceita o Inbox Perfeito Trabalho de formiguinha Vamos adicionar o que a gente precisa adicionar API API e API SSL Eu não estou usando Se você utilizar redes Você vai precisar colocar isso aqui Pelo menos a 8728 Aí você colocaria da mesma forma do SNMP Habilita esse protocolo Só para o servidor que vai usar Que aí você dá uma restringida Fica cada vez mais seguro Mac Winbox Mac Winbox Na porta 2561 É para você poder acessar o seu Microchip via o Inbox Essa descoberta que a gente faz aqui Por exemplo Para a gente conseguir acessar via Mac Winbox Eu vou liberar Eu vou liberar esse Mac Winbox Vamos ver como é que eu vou liberar aqui Input Protocolo UDP Na porta 2561 Eu vou aceitar Se estiver entrando pela porta 5 Por que? A porta 5 é o meu escritório Por exemplo E lá no meu escritório Eu quero poder entrar no meu Microchip via Mac Porque é mais simples Se der algum problema com IP Eu vou conseguir entrar via Mac Sem problema nenhum Porque eu vou estar permitindo aqui E aí pronto E aí já acabou Os protocolos TCP ou UDP Nesse caso Deve ter Tem alguns ou outros Que não estão nessa lista aqui Mas esses aqui são os principais Então o que era com porta E protocolo O que era com Com porta e protocolo A gente já colocou Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não deu muito Está bem tranquilo Vamos ver agora os outros Protocolo número 1 ICMP Esse a gente vai liberar ICMP ele controla o PING PING e TraceRoute É uma caixinha de ferramentas Ele controla Para poder enviar mensagens E tudo mais Erros Ele controla toda essa parte De diagnóstico das redes internet Isso aqui eu quero deixar Habilitado também Então aqui no input Protocolo ICMP Eu vou em action E vou aceitar A gente bota aqui Aceitar ICMP Nesse modo aqui Ele pode ficar um pouco Inseguro Porque o protocolo ICMP Tem alguns ataques Que são conhecidos Então como eu estou liberando O protocolo inteiro De qualquer lugar Pode Até pode Ocorrer algum tipo De ataque Mas nesse caso aqui Eu vou deixar liberado Porque a gente vai precisar Pingar o nosso MicroTik de fora Vai precisar mandar Alguma mensagem De erro de fora E eu quero que o meu MicroTik aceite Se eu tivesse mais tempo A gente iria desmembrar O protocolo ICMP E liberar só o que a gente Deve liberar no protocolo Esse protocolo Como eu disse É um ICMP É Internet Control Message Protocol Protocolo de controle De mensagens da internet Então existem vários tipos E códigos Que você deve liberar E que você deve bloquear Como a gente não tem Esse tempo aqui A gente vai simplesmente Liberar o protocolo ICMP para tudo Para a gente não Ter nenhum problema Com a nossa rede Multicast IGMP A gente não está usando Não precisa IPIP Túnel IPIP Não está usando Encapsulamento IPv6 Também não Engenharia Túnel de engenharia de tráfego Também não GRE Que é usado para PPTP E para EOIP A gente não está usando Mas aqui vale um aviso Se você está usando PPTP Ou EOIP Eles se baseiam no GRE E aí você teria que liberar o GRE Se na sua RB tem túneis Ah, eu tenho alguns túneis EOIP Ou eu configurei o PPTP Aí você tem que ver aqui em mais Input O protocolo você escolhe o que? O 47 Ou você pode buscar aqui Que vai ter GRE Cadê? GRE E você libera Para quem você quer liberar Seja para os IPs que você quer liberar Seja para as interfaces de entrada Que você quer bloquear E aí você coloca o que você quer Esses dois aqui servem Para autenticação e encapsulamento Servem para o IPsec Então se você está usando uma VPN Ainda mais L2TP Com o IPsec Libera também a porta 50 E a porta 51 50, 51 17, 01 500 E 4.500 É bom que você libere essas portas Para você poder ter uma VPN L2TP Suave Conseguindo entrar na sua Conseguindo navegar Protocolo 89 Do OSPF O OSPF é importante Se você tiver algum OSPF na sua rede Por favor, libere Porque senão o seu OSPF vai cair Então vamos supor Ah, eu tenho aqui a minha rede E eu estou usando o OSPF Aí eu venho aqui Input Protocolo 89 Que é o OSPF Ele completa para mim Eu vou aceitar Eu vou botar aqui Por exemplo Aceita o OSPF E aí eu vou dar um exemplo para vocês O ISAM Mas eu quero aceitar o OSPF Só que eu não quero deixar o OSPF liberado Para todas as interfaces Porque aqui está geral O OSPF está liberado geral Se alguém tentar me comunicar Com o meu Microtik em OSPF O meu Microtik vai receber Essa informação Apesar dele não responder Se for em alguma porta Que ele não esteja configurado Ele não vai responder Mas ele vai receber Isso aí nem sempre é interessante Eu não quero deixar ninguém Bater na minha porta Eu quero que o porteiro Já bloqueie lá na frente Não deixa nem bater na minha porta Se bater na porta Eu não atendo Mas eu não quero que bata na minha porta Então fica lá na frente Se o cara está na minha porta Pode ser que seja um chaveiro Ele tente abrir a porta É mais perigoso Então, cara Bloqueia lá Porteiro, bloqueia Não deixa nem esse cara entrar E aí A gente pode fazer da seguinte forma A gente pode usar Lista de interfaces Esse aqui que é o interface list A gente vem aqui dentro de interfaces Interface list Deixa eu mostrar mais esse Esse add-on Esse adicional para vocês Vamos criar uma lista aqui Aqui em list Vamos criar uma lista Das interfaces UAN Vou botar aqui o nome UAN São os nossos links de internet UAN Vou dar um OK Criei a lista UAN E nessa lista Eu vou colocar as minhas interfaces As minhas interfaces UAN Então, que são A Ether 1 A Ether 2 E a Ether 3 Tá? Vou colocar também o PPPoE cliente Só por segurança Do link 3 Então, isso aqui é a minha UAN E eu vou fazer o que? Aqui nessa lista do SPF Eu vou colocar In Interface Não In Interface list Eu vou pegar a UAN E vou clicar no NOT Esse NOT Significa exceção Então, como é que eu leio essa regra aqui? Essa regra eu leio da seguinte forma MicroTik Todo tráfego Que estiver chegando para você Que é falar com você Que for do protocolo USPF Você aceita Menos Se estiver entrando Por essa lista de interfaces UAN Menos Aqui é uma exceção Ou seja Aceitou geral Menos A lista UAN Que é A Ether 1 A Ether 2 E A Ether 3 E o link 3 PPPoE Então, assim também É uma outra forma De você adicionar Um nível de proteção Como não tem o SPF Eu vou tirar aqui Mas se eu tivesse o SPF Essa regra teria que ficar aqui dentro Esses outros dois aqui Também não vou precisar Multicast PIN Outro protocolo de multicast roteamento VRRP Redundância de roteador Também não estou usando Não preciso Então isso aqui Completa a minha lista A minha topologia aqui Eu já consegui Liberar O que eu preciso liberar Deu o que? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Regras de protocolos aqui Específicos E aí eu posso bloquear Lembrando Eu não cliquei no safe mode aqui Porque eu já estou acessando via ROMON Mas É interessante você clicar no safe mode Para você não ter problema Se você negligenciar aqui E você fizer alguma coisa errada Ou mudar a ordem sem querer Você vai perder o acesso E aí Às vezes é irreversível Se você não está com o safe mode marcado Então Deixa eu checar aqui O que a gente vai usar O que a gente vai fazer agora? A gente vai descartar Todo O resto E aqui também outra dica Uiçã Eu simplesmente descarto Todo o resto Como é que eu faço? Aqui vem o caminho das pedras O pulo do gato Como é que eu faço? Primeiro Você vem aqui no mais Você vai clicar no chain input No action drop Quer dizer No chain input No action Deixa eu ver qual ação você pode usar aqui No action Você pode usar ou log Ou pass through Porque esse pass through Também tem um log Eu vou deixar o action log Então você bota aqui Input Action Log E dá um ok Aí você pode colocar o nome aqui De Você pode até colocar o nome normal Descarta Descarta Restante Vou botar aqui Entre parênteses Log Ou seja Nesse momento Eu liberei tudo Que eu achava Que eu tinha que liberar Isso aqui tudo Eu achei que eu tinha que liberar Perfeitamente Chegou aqui Imagina se eu descarto alguma coisa E não era pra descartar Acontece muito Acontece muito Imagina se eu esqueço de alguma coisa Eu falei Putz Esqueci de alguma coisa Acabei bloqueando E não funcionou Por exemplo O meu DHCP cliente Você só vai ver ele ativando Praticamente Quando tiver alguma conversa Do seu DHCP E as vezes Quando você está configurando Você não tem nenhuma requisição De DHCP E as vezes Você esquece Então O que eu aconselho vocês a fazer Coloca No final de tudo Coloca uma regra Que é simplesmente Pra fazer um log De tudo que não pegou aqui Tudo que ele não pegou Que é estabelecido Tudo que ele não pegou Como inválido Tudo que não é O que você já liberou Ele vai passar por isso aqui tudinho Tá Quando ele acha E aqui tem um outro conceito importante Tá pessoal Chegou algum pacote aqui Por exemplo É um pacote estabelecido Chegou um pacote aqui É estabelecido Ele é aceito E não checa mais nada Aqui pra trás Aqui pra baixo Ele não checa Se ele tá como aceitado Ele aceita E vai embora Mesma coisa Um convidado Ele chegou aqui Ele foi aceito Ele já vai entrar direto Ele já tá com a pulseirinha Deixa ele entrar direto Ele não vai entrar na fila aqui não Não deixa ele entrar na fila Ele já vai passar direto Esse aqui É o pessoal Que eu tô liberando Então por exemplo Vamos supor que essa aqui É minha fila de convidados DHCP cliente HTTP MNDP Winbox MacInbox ICMP Na hora por exemplo Que uma conexão Winbox Passar Todos os outros pacotes Vão começar a bater aqui Conexões estabelecidas Aceitou o Winbox Um IP específico Ele vai passar pra cá E vai começar a ser aceito aqui Porque vai ser o maior fluxo de pacote Então é melhor ele já aceitar aqui logo O cara já vai trocar a pulseirinha Vai poder entrar e sair a hora que quiser Não vai ter que pegar fila mais E nesse descarta restante A gente consegue ver aqui no log Aqui no log A gente vai conseguir ver O que que tá acontecendo E aqui no log Que a gente vai deixar um tempo Que a gente vai analisar Realmente A gente vai olhar pro log E vai analisar Se tem alguma coisa faltando Ou não Tem uma requisição aqui Olha só Olha só Olha só que interessante isso Já sei até o que tá acontecendo aqui A gente botou essa última regra Pra fazer um log O que que o log tá dizendo pra gente Vou dar um freeze aqui Pra gente poder analisar o log Porque pode ter alguma coisa Que a gente não liberou Que a gente não pode bloquear Então a gente fica Normalmente eu fico um tempo Com esse log ativado aqui Às vezes um dia Dois dias O que que eu faço Olha Fiz Já tá tudo pronto Vamos testar tudo Que a gente tem que testar Testar acesso Testar Acesso à VPN Testar ping Testar tudo Que a gente consegue imaginar Que a gente precisa testar E vamos ver Se o log vai falar alguma coisa Se ele falar alguma coisa É porque isso não Não foi permitido aqui antes O que que ele tá falando aqui Olha só Vou dar um freeze E a gente vai ler Eu vou ler junto com vocês aqui Deixa eu puxar pra cá Que pode estar talvez Na minha tela Olha só Informação de firewall Input Tá entrando pela porta 4 Saindo Desconhecido Se ele diz aqui Que tá entrando um tráfego Pela porta 4 E não tá saindo Por nenhum lugar Que que eu entendo Esse tráfego é pra mim Porque ele entrou E não saiu Ou seja Ele queria falar comigo Direto Ou seja Input entrou Não saiu pra nenhum lugar MAC de origem é tal Ele fala qual é o MAC O protocolo é o DP E ele diz aqui Os IPs 000068 Indo para 255 255 255 255 267 Com o tamanho De 328 bytes Provavelmente aqui O que que acontece Pô Eu tô vendo esse tráfego Aqui acontecendo Eu sei que 6867 É o meu DHCP O DP 6867 É o protocolo DHCP Na porta 4 O que que é na porta 4 Aí você vê Pô Na porta 4 Tem o meu servidor PVPoE Tá aqui Quem que tá nessa porta 4 Tem alguém escaneando Ah É o meu O outro roteador Do meu cliente Deixa eu entrar nesse roteador Pra ver o que que tá acontecendo Será que eu tinha Tinha que liberar um DHCP Que eu não liberei Vamos ver o que que tá acontecendo Aqui Deixa eu ver Se eu tenho acesso a ele Peraí rapidinho Tentar entrar via Romon Também Aqui ó Roteador do cliente Vou entrar nesse roteador Do meu Do meu cliente Vamos lá Pode demorar um pouquinho Mas eu vi que tá chegando Um tráfego DHCP No roteador do cliente Quando eu for analisar Eu consigo ver aqui ó IP DHCP cliente Tem um DHCP na porta 1 Tem alguém buscando IP nessa porta 1 Por isso que tá batendo Nesse meu roteador principal Olha Tá batendo uma requisição De DHCP Tem alguém escaneando DHCP nessa porta Esse aqui É um bloqueio Que eu quero fazer Por quê? Pô Eu não tenho um DHCP na porta 4 Pode vir qualquer requisição Que for de DHCP Eu não vou responder Vai ficar batendo aqui E pra mim tanto faz Quando você tá Num ambiente Você tá num ambiente Virtual aqui Emulando Os microticos Por padrão Vem com essa Ether1 Aqui Com um DHCP cliente Na Ether1 Eu vou remover aqui Mas foi interessante Pra gente ver esse tráfego Chegando aqui Na nossa RB E aí olha só Qual o outro tráfego Aqui também Vamos ver aqui Input Entrando pela Ether1 Saindo por nenhum lugar Ou seja Tá querendo falar comigo MAC de origem TAL Protocolo UDP IP de origem 1001 Na porta 5678 Indo para 255 255 255 255 Na porta 5678 255 255 255 É o IP de broadcast Ele vai pra todo mundo Que tiver na rede Tá Então espalha pra geral Vai chegar pra todo mundo Todo roteador recebe Nesse IP aqui Tá Então pô Tô recebendo uma requisição No protocolo UDP Porta 5678 Será que isso era uma coisa Que eu teria que ter liberado Na porta 1 A gente já sabe até o que é Porque 5678 É o MNDP É a descoberta Se a gente for ver aqui Na descoberta Essa aqui Na porta 1 Na porta 2 Na porta 3 Tem o tráfego Que eu tô fazendo Log aqui Porém Eu penso Não Esse tráfego realmente Era pra eu bloquear Não tem problema Ele vai tá batendo aqui Não tem problema Deixa Porque esse era um tráfego Que eu queria bloquear E aí O bacana da coisa É você ir analisando Deixa esse log rodando E você vai analisando Testa tudo Testa É importante Testa Vou colocar aqui Testa Não Vou até colocar aqui 4 Testa O que você Precisa testar Testa o que você liberou O que você precisa testar E depois Você vai descartar Tudo o resto E aí Quando você testou Tudo o que você tinha que testar Testou os acessos Testou tudo Ele não apareceu no log Ou seja Ele não tá chegando Nessa última regra Ele tá aceitando por aqui Nas regras que tem que aceitar Aí você pode descartar Aí você vem aqui Realmente E dá um drop Que aí Toda essa comunicação Todas essas pessoas estranhas Que tão querendo comunicar com você A estratégia do filho agora Botando Cara Só vai falar comigo Quem eu tenho confiança Quem é permitido Todo mundo Todo estranho Que chegar aqui Simplesmente vou bloquear Não vou nem Descarto Você não vai nem falar comigo E aí sim Você pode descartar Então aqui A gente montou o nosso firewall Aqui a gente tá com o firewall montado Não tem como Alguém chegar aqui Se não é permitido Ou seja Eu já bloqueei geral Eu aceitei Quem é convidado E quem é Filho do convidado Vamos supor Eu descartei O que que é inválido Esse descarte De certa forma Ele vai ser descartado aqui Tá Seria até uma redundância Talvez eu poderia Talvez eu poderia Desativar isso aqui Mas por boa prática Eu já vou deixar aqui Que é até bom Que eu tenho um log dele E aqui eu tô aceitando Meus convidados DHCP cliente HTP SNMP MNDP Tudo mais Aceitando E aqui eu tô descartando Todo o resto Todo mundo Eu tô Mandando embora Tô descartando Então não tem como Alguém entrar nesse meio do caminho A não ser que você tenha feito Uma furada aqui Nessas regras E aí Pessoal Com o nosso firewall montado Tem uma outra estratégia A última estratégia Que eu quero ensinar aqui Pra vocês Deixa eu ver Quanto é que tá o tempo Que é o port knocking O que é o port knocking? Fantástico Essa estratégia é fantástica Por quê? Imagina assim Os Sun Eu vi aqui Que no inbox Você liberou o inbox Só pra quem Só pra faixa 10100 100-24 Só o seguinte Eu quero acessar O meu microchip De fora da minha rede Às vezes eu tô num hotel Às vezes eu tô Num restaurante Às vezes eu tô de fora E eu quero poder acessar O meu roteador De fora Como é que eu faço? Porque eu não sei Qual é o IP que eu vou pegar Tô no meu 3G 4G Qual é o IP? Não sei qual é o IP que eu vou pegar Como que eu faço Pra conseguir acessar O meu roteador de fora Tendo um firewall restrito Dessa forma Aí justamente Você vai usar A estratégia do port knocking Port knocking É você bater Na porta O que que acontece? Você vai bater Em algumas portas específicas E se o seu microchip Reconhecer o tráfego No tempo certo Nas portas certas Ele vai te colocar Como um IP permitido A mesma coisa Vamos supor que você sai de casa Você sai de casa E você fala pra sua esposa Olha só esposa Eu vou sair de casa E quando eu voltar Eu tô sem a chave Quando eu voltar Eu vou fazer uma batida Específica na porta Eu vou bater 3 vezes Depois 2 vezes Depois 3 vezes Se você ouvir Essa batida Abre a porta Que sou eu Se qualquer outra pessoa Bater Não abre Que não sou eu Se eu bater Nessa sequência específica Nesse tempo específico É porque sou eu E é isso que você vai falar Com o seu microchip Como é que a gente faz O port knocking Olha só como é que funciona Essa estratégia Vamos aqui Vamos clicar no mais Tá Ah Outra coisa Osan Por que você não perdeu acesso? Porque o seu IP Não tá nessa faixa 10100 E você ainda tá acessando RB Nesse momento Já era pra você Ter descartado O que acontece? Bem Se a minha conexão Já estivesse Estabelecida Eu não iria cair Porque os meus pacotes Iriam bater aqui Eu ainda Como eu já tô dentro O meu Eu bloqueei lá fora Mas eu já entrei na festa Então Já entrei e tô dentro Agora se eu tivesse que sair E voltar Aí realmente eu ia Parar aqui no descarte Mas eu tô acessando via Romon Via Romon é diferente Via Romon eu não vou perder esse acesso Ele passa por fora desse firewall Não tem como você bloquear O seu Romon por aqui Então por isso que é muito efetivo Por mais que você faça a maior besteira do mundo Você ainda tem acesso no seu MK A não ser que você esteja acessando externo E você bloqueie a internet no seu roteador Aí sem internet você nem chega nesse roteador Aí realmente é mais complicado Mas Romon e safe mode Setar com o seu cinto de segurança E com o seu airbag Setado Então vamos lá Estratégia do Portnock Última pra gente finalizar Estratégia do Portnock Como é que é? Vamos aqui no mais Corrente de tráfego Input Protocolo Aqui você pode colocar TCP ou UDP Ou um ou outro É bom você mesclar Se você quiser ter mais uma segurança Protocolo TCP Na porta de destino Lembrando Pro TCP e pro UDP Cada um tem uma faixa De 0 a 65535 Então você pode usar Essas portas aqui Da 0 a 1023 São portas que já são registradas Como por exemplo 68, 67, 80, 61 É bom você não usar nessa faixa Mas pra cima você pode usar Não tem problema nenhum Desde que você não esteja usando Desde que não dê conflito com nada que você tenha usando Não tem problema Então aqui Protocolo TCP Na porta de destino você vai colocar o que? Você pode botar por exemplo 50 mil Bem alto 50 mil A ação que você vai fazer É uma ação diferente Que a gente não viu ainda A ação é Eu vou adicionar Esse IP de origem Numa lista de endereços Qual é essa lista de endereços Que eu vou adicionar? Estágio 1 Eu vou botar um nome Dessa lista Estágio 1 E o time out O tempo que esse IP vai ficar nessa lista Que é importante Ele vai ficar no máximo 10 segundos Então Sempre que eu reconhecer Algum tráfego TCP Na porta 50 mil Que chegou na minha RB Eu vou botar Esse IP de origem Que está batendo Esse remetente Na lista estágio 1 Por 10 segundos E vou colocar aqui Então Eu boto o nome Como é que é um comentário Que eu consigo colocar aqui Normalmente eu coloco Port knocking Aí você pode colocar o nome Que O nome que você Preferir Port knocking Estágio 1 Aí eu posso colocar a porta Aqui também Que eu já reconheço TCP 50 mil TCP 50 mil Beleza E aí eu vou fazer o que? Eu vou copiar essa regra Eu bati uma vez só Eu quero bater pelo menos umas 3 Vou copiar Vou fazer a mesma coisa Olha Todo tráfego Tempo que chegar algum tráfego Para você Protocolo TCP Na porta 5 mil Tá Desde que O IP De origem Esteja na lista Do estágio 1 Olha só Outra Já tem uma inteligência Não é burro Se o IP Que bateu nessa porta Tá na lista Estágio 1 E ele só tem 10 segundos Para ficar nessa lista E bater nessa porta Eu vou adicionar ele também Esse IP de origem Na lista Estágio 2 Então opa Bacana Ele já vai para a lista Estágio 2 Vou mudar Esse comentário aqui Estágio 2 TCP 5 mil Show E aí eu vou fazer a minha última regra Eu vou botar aqui Copiar E vou falar o seguinte Olha só Input Protocolo TCP Na porta 40 mil Se o IP Já tiver na lista De origem Estágio 2 Olha Que ação que eu vou fazer Eu vou colocar Esse IP de origem Na lista IPs permitidos Por Aí você que decide Eu costumo colocar Por Espera aí Por 2 horas E dou um ok E aí eu posso Renomear aqui Estágio 3 TCP 40 mil 40 0 0 0 Olha só que interessante Eu vou bater aqui No meu microtech Na porta TCP 50 mil Nesse momento Ele vai me adicionar Na lista Estágio 1 Por 10 segundos Depois apaga Dentro desses 10 segundos Se eu bater de novo Na porta 5 mil Ele me adiciona Na lista Estágio 2 Legal Dentro de 10 segundos Se eu bater de novo Na porta 40 mil Ele vai adicionar O meu IP Na lista Permitidos Na lista de IPs Permitidos Por 2 horas Por que 2 horas? Porque eu posso estar no hotel Posso estar num café Num restaurante Que eu também não vou deixar Para sempre Eu tenho que botar um limite ali Porque depois que eu sair Aquele IP vai ficar permitido Se alguém chegar lá Chegar lá E tiver meu usuário E senha Ela vai conseguir acessar É bom que fique por um tempo Um dia O tempo que você quiser Quanto mais paranoico Cada vez menor Esse número vai ficar Mas é ilegal Coloquei essas regras aqui Eu vou testar isso aqui com vocês Coloquei essas regras aqui Vou fazer o que? Essas regras estão funcionando Não Porque olha o descarta aqui Olha como que a ordem importa Eu estou descartando tudo No 9 E essas regras estão No item 10, 11 e 12 Isso aqui não está nem funcionando Isso aqui está tudo descartado O que eu faço? Eu pego isso aqui E empurro para cima Ele tem que ficar acima do descarta Pelo menos Para ele poder funcionar Como que isso funciona? Vamos fazer um teste aqui Eu vou pegar o meu inbox Vou tentar acessar esse microchip Vamos lá 200, 200, 201, 2 É o IP dele Vamos lá 200, 200 200, 200 200, 201, 2 Ah Outra coisa O Sam Como é que eu bato nessas portas? Como é que eu faço para bater nessas portas? Tem um aplicativo No Android Deve ter Para a Apple Também para o iOS Chamado Portnockin Isso aqui Portnockin Lá é um aplicativo muito simples É simplesmente para você colocar Qual é o protocolo Qual é a porta Qual é o IP Ele vai fazer essas três batidas Para você automaticamente Outra coisa também Se você tiver um aplicativo desse Diminui esse tempo aqui Bota por exemplo Três segundos Dois segundos Que aí você fica mais protegido Porque pode ter algum scan de porta Que vai conseguir bater nessas portas Durante dez segundos Então é bom você também Se você tiver um programa Você já diminuir esse tempinho aqui E aí Vamos lá Fazer esse teste 200, 200, 201, 2 No inbox eu posso fazer isso Por que? Eu posso colocar dois pontos e a porta Então eu boto Dois pontos Cinquenta mil Cinquenta, zero, zero, zero Vou mandar conectar Olha só A regra contou o pacote Contou o pacote Eu entrei na lista Estágio um Vou botar aqui também O outro que era o cinco mil Deixa eu ver se eu consegui Ah Entrei na lista estágio dois Legal Eu vou bater agora no Quarenta, zero, zero, zero Entro Ó Tava quase acabando o meu tempo Beleza Entrei na lista IPs permitidos Tô lá na lista Durante duas horas Consigo entrar nesse microchip Via IP agora Posso botar aqui Vou conseguir entrar nele via IP Então Show Perfeitamente Aqui está meio bugado Entrou já Via IP Então perfeito Então estou no hotel Estou de férias Estou num restaurante Estou em algum lugar Eu chego Consigo colocar E pronto Entro aqui Esse 100, 150 É o IP da minha máquina Consegui entrar E aí perfeito Está duas horas Faço o que eu tenho que fazer E legal Aí tem até uma coisa Que é um nível Um nível Um nível maior de paranoia Tem como você fazer o seguinte Nesse estágio aqui Eu consigo colocar esse IP Por exemplo IPs permitidos Permitidos VPN Então você coloca O cara bate nessa porta Quando ele bateu Ele entra numa lista de IPs permitidos Para VPN Na verdade eu não consigo criar Aqui ele Que vai criar automaticamente Aí ele entra numa lista de VPN Essa lista de VPN Você dá acesso Apenas ao serviço De VPN da sua RB Se tiver um Um L2TP Por exemplo Cadastrado Você dá o acesso Somente através desse IP Quando o cara Entra nesse IP A faixa que ele ganhar Aqui que você tiver Cadastrado para ele A faixa que ele ganhar Você coloca em IPs permitidos Então já é mais um nível Como eu disse Sempre tem como você adicionar Mais um nível de complexidade Mais um nível de paranoia Mais um nível de segurança Fica mais restrito Mas é possível você fazer Então pessoal Esse aqui É a forma como Que você cria um firewall Essencial Na sua RB Essencial na sua RB Eu sei que vão ficar Muitas dúvidas Esse aqui foi um assunto grande Já ficou Uma hora e vinte Eu fico olhando aqui Porque de vez em quando Esse gravador desconecta Então já estou com medo De ele desconectar Mas Esse aqui é essencial Esse aqui já é Muito legal Eu não vejo muita gente fazendo E é importante Mas eu sei que Sempre tem alguma Sempre tem essa dúvida Sobre o que você deve liberar O que você não deve liberar Então seguindo essa listinha aqui Você vai conseguir Sem problema Então Lembrando Foco Assistindo esse vídeo aqui Até as 23h59 de domingo Senha Versão Safe Mode Mas Romon Ah Relação ao Safe Mode Terminou de fazer as suas configurações Desmarca o Safe Mode Para deixar permanente Se não Você pode deixar aqui Aí você levanta e vai embora Aí num certo momento Você perde conexão Refaz tudo aquilo que você fez Ele tira tudo aquilo que você fez Então é importante Acabou Desmarca o Safe Mode Ele torna as suas configurações Definitivas Firewall Stateful Stateless Stateful Chains Classificadorizações Liberando o que é permitido E bloqueia o resto Estratégia do filho Não aceita doce de estranho É isso que a gente fez aqui A ordem é importantíssima Se eu tivesse isso aqui Abaixo do descarta Já não ia nem funcionar Porque eu ia pegar aqui primeiro E aí Eu não ia nem conseguir fazer nada Sempre ter um espaço Para mais paranoia E comentar todas as regras Para ficar tudo organizadinho Não deixa a regra sem comentário Porque senão Acredita em mim Que você vai esquecer Você vai esquecer Por diversas formas Eu falei Ah vou fazer umas 5 regrinhas Aqui eu já sei o que é Chegava Um mês depois E entrava Falei O que é essas regras aqui mesmo Eu até esqueci o que era Tinha que entrar em cada uma Para entender Até entender qual era a estratégia Que eu tinha montado Porque as vezes São umas regras maiores Então para entender Qual é a estratégia E aí Aceita conexão estabelecida e relacionada Que é aceitar os convidados Deixar eles terem passe livre Aqui logo no comecinho Para não ocupar processamento Essa regra tem que baixar Bem para cá Então as regras que tem mais Uma questão de otimização As regras que tem mais Aderência Mais informações Você puxa para o comecinho aqui Tirando A regra de drop A regra de descarta Você tem que manter Essa lógica Descarta as conexões inváridas Que você vai recusar os penetras Você poderia até deixar isso aqui Para o descarta restante Tomar conta Por boa prática Eu posso deixar aqui mesmo Esse aqui é o padrão Aceita os protocolos Que são usados E apenas para quem é permitido Isso aqui a gente fez aqui Testa o que você precisa testar Pô isso aqui é importantíssimo Vou até refrisar aqui Cara Fez tudo Fez aquele log Esse log Eu deixei o log aqui rodando Por quê? Cinco minutinhos Você vai fazer isso aqui com um dia Às vezes uma semana Deixa esse log rodando lá Porque se você bloquear Alguma coisa que é importante E for uma sexta-feira Geralmente Você vai bloquear Alguma coisa que é importante E essa coisa vai ser No início de domingo Justamente quando você está Viajando de férias Sem computador Sem internet Lei de Murphy Se aplica perfeitamente A nossa área Então Deixa esse log rodando Por um tempo Verifica tudo isso aqui Depois que você viu Que realmente não tem Nenhum outro tráfego Que você tem que liberar Aí você descarta Então testou tudinho Testou acesso via Mac Testou o Inbox Testou SNMP Testou HTP Testa tudo Tudo que você liberou Testa, testa, testa E aí você vê E aí descarta todo o resto E a técnica aqui também Do port knocking Para você conseguir Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado demais Mas bota os comentários Eu vou falar isso mais para frente Mas bota os comentários aqui Que eu quero ver Se você tem alguma dúvida Provavelmente você vai ter alguma dúvida Que esse aqui é um assunto Bastante amplo Bastante complexo Tem algumas coisinhas aqui Alguns detalhes Mas é isso aí Muito obrigado